Ah, aqui ó, deu gente. Perfeito, perfeito. Vamos mostrar o caminho aqui do Jack the Ripper. Você vê? Gente, que coisa mais horrível isso daqui. Jack the Ripper path. A hundred years ago, Jack the Ripper used to use this path to commit his crimes. Oh, é louco. É louco. É louco. Para continuar com a internet, eu tenho que fazer mais uma condição aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Em uma noite, e... Em 19... Não, não em 19... Em 1888. Oh, meu Deus do céu. Mas é que aquele... É que ela envolve a mão do seu. Vou voltar. Imagina eu voltar de madrugada de alguma peça. Não, não... Ahahahah. Ciga. J'ai ver, já está chegando aqui. E você vê? Não. E não, não. 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 É legal.